E aí, vamos resolver o nosso pepino, aquele exercício, se liga, vamos nessa. Primeira coisa, vai no seu menu Create, pega aí a sua box, a gente vai começar por ela, fazendo lá nossas prateleiras, e vamos criar aqui a nossa prateleira. Observe que eu sempre crio, sem me preocupar com a minha dimensão, simplesmente vou criar aqui o meu elemento, e agora eu vou fazer os meus ajustes, tá? Eu não consegui definir a altura, observe que ela tá vinculada aqui com o meu mouse, então dá um clique com o botão esquerdo pra estar definindo, e agora vamos organizar. Então, 31, e aqui, vírgula 3, vamos observar como é que ficou, ainda é muito grosso, né? Vou botar aqui vírgula 0,3, beleza. Agora eu tenho a minha primeira prateleira. Se você observar, você tem duas, né? E uma é maior que a outra. Então, como é que ele vai fazer a cópia da nossa prateleira? Você já sabe, não vem? Fica com essa cara aqui, não lembra não. Ativa a ferramenta Move, dá o Shift, vai no seu eixo X, desloca, e automaticamente o ConOption já aparece, tá? Então, você pode botar o nome ou não, vou botar um OK, e agora que eu criei a minha cópia, qual o detalhe? As duas estão com a mesma dimensão. Mas não era isso que eu queria, eu queria uma maior do que a outra, né? Essa aqui, ela vai passar, a de cima ainda vai ficar maior. Então, vendo a opção de Scale, eu venho apenas no eixo X e vou deslocar ela, beleza? Então, observa que ela cresce por dois lados, vou dar um Move aqui e dou uma alinhada. Observem que a gente tá primeiramente trabalhando só com a modelagem, princípios básicos, tá? Mais simples, depois a gente ajusta a questão de dimensões e perfeições. Vamos pra Vista Top e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqueles cilindros aqui que ele tomou, né? Como exemplo. Então, vamos na Vista Top, eu venho aqui na opção de Cilindros, acho que o tubo, o melhor tubo. Vou clicar aqui na opção de Tubo, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tá fazendo fora, acho que fica melhor. Até pra gente visualizar o que a gente tá fazendo, o tubo, a gente vai definir aqui a dimensão dele, pronto. E aqui a gente pode tá aumentando assim a sua altura. Pronto, então aumenta a altura. Qual o problema? O raio tá muito grande, então eu vou trazer aqui pra 0,1, raio 1. E o raio 2, vou trazer aqui 0,1 também. Ainda ficou muito grosso, né? Tá meio estranho. Então, vamos ver os segmentos, a altura dele, tá tudo certo. Então, a gente pode vir aqui no Scale pra tá reduzindo aqui a proporção, beleza? Depois, quando eu venho na altura, eu aumento só ela. Pronto, aqui ó, show de bola. Já conseguimos nosso tubo aqui e é legal que ele já ficou também vazado, tá bom? Então, vai na vista top, vou trazer aqui a ferramenta Select and Move e vou tá posicionando onde eu quero, tá? Vou fazer com Shift e uma cópia e posiciono o meu segundo tubo aqui do lado. Observem que eu parei um pouco pra pensar, realmente, eu não gravei, eu não fiz antes de gravar, mas o processo de criação é muito parecido com esse, né? Muitas vezes a gente tá modelando aqui no Trader Max, modelando no SketchUp, enfim, qualquer programa, você vai tatiando, você vai sentindo, e às vezes você vai por um caminho, troca, vai pelo outro caminho, a modelagem não tem um processo exato de como pode ser feito. Eu poderia fazer esse tubo utilizando a opção de cilindro, eu poderia usar fazendo a Box, mas, obviamente, que iria dar muito mais trabalho. Então, eu escolhi a opção de tubo, fui por um caminho, aí consegui ajeitar, usei a escala e organizei. Poderia ser que no cilindro já fosse mais fácil? O ideal aqui é você tentar, treinar, testar, e olha a dica, R mais R rápido. Se você foi por um caminho, notou que você errou, não fica batendo a cabeça, não precisa ficar se esforçando em algo que não vai chegar no resultado final legal, ou não vai ficar tão bom, então é rápido, volta e procura um outro caminho, beleza? Essa é a minha dica, fizemos o nosso exercício aqui de modelagem, e se você quiser, você pode estar ajustando aqui a posição deles, beleza? Se eu pressiono o Ctrl, eu consigo selecionar tudo com o botão direito, você pode, em seguida aqui, unir todos esses elementos, tá? Ou, a gente também pode fazer um negócio que eu acho bem legal, que seria o Isolate Selection. E o que é isso? Com o Isolate Selection, ele retira a visualização de todos os elementos, apenas o elemento que eu estou trabalhando, ele fica visível, e agora fica mais fácil eu me concentrar apenas naquele elemento que eu estar modelando ele, tá? Se eu quiser voltar, botão direito, End, Isolate, que tudo volta aqui a nossa visualização. Essa era uma dica que eu tinha que deixar pra vocês, beleza? Então, aqui, a gente vai ainda ver mais um exercício sobre modelagem, eu vou falar mais alguns pequenos detalhes, e a gente já parte pra iluminação, pra gente poder fluir e trabalhar com mais rapidez aqui dentro do 3D Max. Nosso curso básico tá acabando, a gente tá chegando ao fim, eu realmente tô triste, porque eu gostei muito de gravar esse curso pra vocês, principalmente, que é o primeiro curso com inovação, tá? Com dicas de produtividade, trabalho, estágio, coisas que eu não gravei em nenhum outro curso ainda aqui na Escolta. Então, vocês são os primeiros, então deixem seus comentários, dizem o que você tá achando, que o feedback de vocês é o que nos motiva. Então, um forte abraço, galera. Fui. Nessa aula, foram captados os seguintes pulos do gato. Dica R, mas R rápido. Se você foi por um caminho, notou que você errou, não fica batendo a cabeça, não precisa ficar se esforçando em algo que não vai chegar no resultado final legal, ou não vai ficar tão bom. Então, é rápido, volta e procura um outro caminho, beleza? Essa é a coisa que eu acho bem legal, que seria o Isolate Selection. E o que é isso? Com o Isolate Selection, ele retira a visualização de todos os elementos, apenas o elemento que eu tô trabalhando, ele fica visível, e agora fica mais fácil eu me concentrar apenas naquele elemento pra estar modelando eu.